Formosa Bahia Oxe, do Brasil a primeira capital Marco, do progresso nacional Importante e primordial Salve a velha Bahia Tela do grande Senhor Os fiéis, irmão Maria Bahia de São Salvador Salve, salve, salve Salve a velha Bahia Tela do grande Senhor Os fiéis, irmão Maria Maria de São Salvador Maria de tradição tão gloriosa Bahia do eminente Rui Barbosa Na ciência ou na arte tens a primazia Os poetas sublimam a velha Bahia A Bahia do Acarajé Do feitiço e do candomblé Teu panorama na imensidão É uma fascinação Teu panorama na imensidão É uma fascinação Flamosa Bahia Flamosa Bahia Efe de cada irmão fritante Estana do letalho Abertura Obrigado.